Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, eu sou Alvaro Bandeira e nos meus comentários de mercado de hoje eu cito a classificação mais fácil para ele, mercados travados em praticamente todo o mundo com o risco geopolítico muito presente entre os investidores. Movimentações de frotas no mar Mediterrâneo, movimentação de frota americana na península coreana, expectativa de que a Coreia do Norte possa fazer novos testes balísticos e isso claramente influenciando nos preços e na liquidez dos mercados. Além disso, o secretário de imprensa de Donald Trump dizendo que mantém a possibilidade de novas ações na Síria, o que certamente não contribui nada para os mercados. Resultado disso, petróleo no mercado internacional em alta de 1,5%, barril cotado no WTI em Nova Iorque a 53 dólares e 3 centavos. O dólar muito pressionado ao longo de todo dia, fechando em alta em relação ao euro a 1,059 da moeda na moeda da Europa e também tivemos por aqui dólar em queda de 0,33%, cotada a moeda a 3,13 reais e também a bolsa com leve alta de 0,09%. Amanhã é dia complicado, vamos ter durante a noite na China a divulgação da inflação medida pela expressão consumidora e preços no atacado do mês de março. E também aqui dentro uma expectativa com a reunião do COPOM que ocorre na próxima quarta-feira e que o consenso é de uma queda na taxa Selic de um ponto percentual, mas que o Banco Central pode até surpreender em função dos últimos dados e negociações da Previdência. Eram essas as situações que eu queria informar para vocês. Amanhã nós voltamos. Até lá então. Legenda Adriana Zanotto